Olá pessoal, continuando aqui a nossa filmagem, acabamos de chegar então no hotel, no hotel Mustafá agora, é, porque mais tarde nós, aqui no hotel Mustafá, vamos informar na recepção, recepção por internet, onde é restaurante, horário e tudo isso. Daqui a pouquinho a gente continua, viaje conosco, BPI Turismo, realize a maior viagem da sua vida.